O Sebrae apresenta pílulas do conhecimento para pequenos negócios, comércio e serviço, bares e restaurantes, design de ambientes. O design do ambiente de bares e restaurantes é muito importante no segmento, porque serve para estabelecer estrategicamente uma boa experiência, uma relação de afinidade e uma ligação emocional com seu cliente. Fazer com que os clientes se sintam confortáveis e aproveitem sua refeição é crucial e, para isso, o design do ambiente prepara a atmosfera para a experiência, reforçando essa empatia entre cliente e estabelecimento. Aqui vão algumas dicas para se ter um design funcional e que, ao mesmo tempo, proporcione uma boa experiência. 1. Valorize o seu ambiente. A criatividade na decoração pode ser um ganho enorme da empresa. Ela ajuda a transformar a refeição em uma experiência inesquecível. 2. Acessibilidade. É ponto atual e de grande importância. Seu negócio precisa estar adaptado para receber e atender todas as pessoas. 3. Adapte a iluminação a seu tipo de negócio. A iluminação precisa ser planejada para que a mesma seja agradável e, ao mesmo tempo, funcional. 4. Para finalizar, é ideal ter um layout que crie uma circulação adequada. Que facilite a movimentação das pessoas e produtos. Para mais dicas, www.ba.sebrae.com.br ou 0800 570 0800.